Não é segredo para ninguém que a pessoa gosta do Lidl, não é? E que gasta, se calhar, demasiado dinheiro no Lidl, mais do que aquilo que eu deveria. Eu reparei que eles têm agora no doce. Eu não sabia disto. Está aqui o símbolo do Lidl, portanto eu creio que isto será a mesma marca deles. Obviamente eu não resisti e eu comprei para vir aqui testar com vocês. Para lá isto. No Lidl onde eu fui, haviam 4 sabores diferentes. Temos o sabor de camarão, temos o sabor de frango, o sabor de vegetais e o sabor de bife. Parece que é aquilo que eu estou menos entusiasmada para experimentar. Isto são noodles instantâneos, demoramos 3 minutos a fazer, portanto em 3 minutos está pronto para comer. Eu não sei se já disse, mas olá malta e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Está um calor desgraçado, até se necessariamente estar a comer comidas quentes neste momento. Não, acho que é a última coisa que me apetece, na verdade. No entanto, eu quero experimentar estes noodles porque, eu não sei se vocês recordam, mas já experimentei pela primeira vez na minha vida, noodles com vocês aqui no canal. Mais precisamente, do Mercadona. Da Mercadona. Continuo sem saber. Eu experimentei estes noodles para um vídeo a experimentar snacks e coisas do Mercadona. Gostei bastante, aliás, eu gostei tanto que quando o Luís voltou ao Mercadona eu pedi para ele comprar mais, obviamente, porque eu sou essa. Eu experimentei estes aqui de frango, gostei muito e daí eu ter 4 embalagens cá em casa e pedi até ao Luís para ele comprar um sabor diferente. Este aqui é de Caril. Mas, ainda não tive para o jeito de experimentar porque eu sou essa pessoa, tenho medo de experimentar as coisas. Vamos falar então destes noodles aqui. Tenho que referir o preço porque cada embalagem destas ficou-me por 59 cêntimos. 59 cêntimos. Eu paguei no total pelos 4, 2,36€. Eu fiquei parva. 2,36€ por 4 noodles. Eu acho que estes aqui do Mercadona, ou pelo menos os que eu compro no continente, custam 1€ e tal cada um. Sim, porque eu também já comprei uns no continente porque obviamente eu não tenho Mercadona perto, então eu tive que me desarrascar e queria muito experimentar outros e fui ao continente e comprei lá uns. Eu estou de reter, eu não estou a saber lidar com este calor, a minha casa precisa ter ar-condicionado urgentemente. Muito provavelmente eles devem ter mais sabores de noodles. Digo isto porque em todas as embalagens eles falam sobre o nível de picante da situação lá dentro. E todas as embalagens que eu tenho são o nível 1, portanto não são picantes. Pelo menos se são, são muito pouco. E eles no entanto têm 3 níveis, portanto muito provavelmente devem existir outros noodles com sabores diferentes e provavelmente picantes. Pelo que diz aqui na embalagem nós temos que colocar a massa em água a ferver, deixar cozinhar por 3 minutos e depois retirar do lume e juntar a mistura de condimentos que vem lá dentro. Mexer bem e servir imediatamente. É basicamente como os que eu compro no continente. Também diz a mesma coisa. Tem que destacar aqui, é uma coisa. Como vocês sabem eu ando a controlar muito mais aquilo que como. Então eu trenei-me na pessoa que lê os rótulos e que vê principalmente e especialmente quantas calorias é que as coisas têm. Porque eu estive a ver que todas estas embalagens têm 85 gramas e eu estive a ver que aqui diz que por cada 100 gramas isto tem 100 calorias. Portanto tem uma caloria por grama. Portanto se tem 85 gramas tem 85 calorias este pacote de noodles. O que me pareceu bem pouco. Como eu vos disse eu não sou muito entendida nos noodles, mas aqueles todos que eu já comi normalmente eles têm 200 e tal calorias. Exatamente. Este aqui tem 80 gramas e por cada 100 gramas tem 235 calorias. Portanto temos aqui uma diferença considerável, temos uma diferença de mais do dobro a nível de calorias. O que eu achei interessante. Acho que está na hora de irmos para a cozinha, pôr uma panela com água a ferver e começar a cozinhar isto. Eu vou provar os noodles por ordem de menos entusiasmo para mais entusiasmo. Porque eu pelo menos sou a pessoa que gosto de guardar o melhor para o fim. Por isso eu vou deixar os de frango para o fim. A seguir os de camarão, porque eu nunca experimentei de camarão, mas acho que são aqueles que também me despertam mais curiosidade a seguir o de frango. Depois os de vegetais e em primeiro lugar o de bife, porque eu já disse que não estou muito entusiasmada para o de bife. O primeiro passo é colocar a massa em água a ferver. Portanto eu vou já pôr água a ferver, acho que até vou ferver na brindice, é para ser mais rápido e depois meto a panela aqui na placa. Vou abrir aqui a primeira embalagem e a de bife e vamos ver o que é que vem aqui dentro. Eu acredito que venha um pacote à parte, então com os condimentos e com o molho, porque pelo menos aquele que eu comprei no continente era assim. Temos aqui a massa e temos aqui dois saquinhos. Isto será então o óleo e aqui os condimentos. 400 de água. Confirma-se, temos água a ferver, então vamos aqui pôr a massa e esperar os 3 minutos. Calma, preciso do meu telemóvel. Agora só resta esperar. É assim, a água não dá para cobrir isto tudo, portanto normalmente aquilo que eu faço eu viro ao contrário. Até porque ela no início está mais durinha, mas obviamente depois conforme vai estando ali dentro vai-se começando a desfazer. É assim que se faz, não faça a mínima molta, vocês sabem que eu não dou uma para a caixa na cozinha. Ok, já está a começar a ficar. Vou aproveitar para abrir esta saqueta para ver se o que vem cá dentro é o que eu estou a pensar ou não. Ok, neste caso é só um pozinho. Conseguem perceber? É assim um pozinho, os outros do continente tinham mesmo ervinhas nestas saquetas. Isto está a começar a desfazer, se for só aqui dar um jeitinho, só para ser mais rápido. Já está a tocar o meu temporizador. Isto ainda está cheio de água, mas não há problema, porque isto diz que ao fim de 3 minutos temos que juntar os condimentos e o óleo. Agora vamos ao óleo. Eles dizem que o próximo passo é mexer bem e servir imediatamente. Portanto, isto é pico com água. Isto está um bocado quente. Eu tenho pauzinhos. Agora, eu não sei quem é que eu vou estar a tentar enganar, porque eu não sei como é com isto. Eu nunca conseguia. Eu já consegui com aqueles com o elástico na ponta, porque, digamos, não tem muito o que saber. Agora, sem elástico, isto é meio que missão impossível. Eu vou tentar, só porque acho que era fixe a gente conseguir usar. Tem ali uma massa. Aliás, um nível. Vamos experimentar. É bom, não tem um sabor muito intenso, confesso. Acho que o outro do Mercadona tem um sabor mais forte. Este parece que tem um sabor mais suave. Também pode ser por causa de estar muito quente. Se calhar vou esperar um bocadinho, para arrefecer, antes de estar a continuar a comer, porque até agora eu sinto que o sabor é mesmo leve. E honestamente, eu nem sequer consigo perceber se esse sabor é carne ou não. Enquanto esta situação arrefece, vou ver um tutorial no YouTube de como comer com pauzinho. É a segunda maneira que se usa para comer, que é a correta também. A segunda maneira, a segunda maneira, é que eu tenho mais rápido, então é que eu uso... Resisto. Vou gostar. Não acho que seja extremamente salgado. Continuo a achar que o sabor é assim, bem leve. Não é um sabor tão intenso como o outro do Mercadona. Sabe a carne? Não sei se sabe bem, bem a carne. Eu, pelo menos no outro do Mercadona, sentia mesmo e sinto mesmo o sabor do frango. Este aqui, não sei se é sabor a carne, é um sabor muito leve, que eu meio que não o consigo definir. Eu gosto, mas nós temos mais para provar, portanto é bom que eu parto de comer. Cabemos para o próximo. Vamos passar então para o próximo, que vão ser aqui os de vegetais. Agora vou repetir o processo todo, pôr a água a ferver, vou estar a pôr tudo isto lá dentro e vamos depois provar. Já terminei de fazer os noodles dos tais e eu confesso que estou à vontade, assim há mais de 5 minutos, olhar para a taça, à espera que arrefeça, porque isto está muito quente. Tenho que dizer que estes aqui, ao contrário dos últimos que eu fiz, parecem umas ervinhas, já me faz mais lembrar aqueles do continente. Parece que sabe exatamente a mesma coisa que os outros, estou confusa. Olha, ainda tenho o sabor aí dos outros na boca. Ou o meu paladar está estragado, ou eu realmente não sou a melhor pessoa para gravar este vídeo. Eu vou dar isto ao Luís para ele provar e dizer-me se não sabe exatamente a mesma coisa que o último. É porque eu não estou a ver diferença. Tem picante, já o último também picava um bocadinho, só que não é nada por além e falo a uma pessoa que não flera nada picante. Agora não sei distinguir o sabor deste para o outro, porque honestamente parece mesmo a mesma coisa. Tem tipo assim um travo diferente, mas novamente eu também não consigo perceber que é um travo a vegetais. Não consigo entender, eu não sei o que é que está a acontecer comigo. Será que eu estou com o paladar estragado? Não estou com o bicho, que eu estou a fazer o teste todos os dias. Sim, porque eu não estou com o bicho, mas há alguém cá em casa que está. Daí eu estar a gravar este vídeo sozinha, Luís está com o bicho. Eu vou pôr um bocadinho deste aqui numa taça e vou lá deixar à porta para ele experimentar. Eu fui deixar-te à porta um copinho com noodles, prova, e diz-me o que é que tu achas em relação aos últimos que tu provaste. Já agora, em relação aos outros, o Luís disse que o sabor era e que sentia que era um bocadinho salgado. Enfim, eu gosto das coisas também com mais sal do que ele. Ah, convém referir que ele continua com o paladar, né? Obviamente. O cheio parece-me igual ao outro, praticamente. É, não é? Também é igual. Obrigada. Eu também não notei diferença, não consigo perceber a diferença deste com o outro. Este supostamente é de festejo, o outro era de frango, não, de bife. Não, mas este nota sem um bocadinho menos sal. Um bocadinho menos, mas também é a única coisa a nível de sabor. Mas de ser ainda é muito. Vou fazer os outros, os outros é de camarão. Ou seja, tem que ser diferente. É camarão, é mar, coisas do mar, não pode ser o mesmo sabor. Se de camarão não vai ser diferente, eu acho que mais nenhum vai ser, porque o de camarão é o que tem mais probabilidade para ser diferente do que o outro. Depois já é de frango e o frango vai ser semelhante com o de bife. Convém referir que eu obviamente lavei a panela e vou voltar a lavar. Que é para não dizerem que o sabor ficou na panela nem algo do género. Panela lavada, outra vez. Vamos então para os terceiros. Isto será chá? A água já está a ferver. Noodles e vou pôr 3 minutos a contar. Já tocou o temporizador, por favor, seja agora. Dê um sabor diferente, que eu estou farta do mesmo sabor. Uh, este também tem ervinhas. Quente, quente, quente. Temos aqui os noodles de camarão. Eu vou aproveitar e vou já tirar aqui um bocado de pó coque para dar ao Luís para ele provar. Vou-lhe pôr também assim um bocado de molho. Vou deixar então este copo na porta do quarto do Luís e vou-lhe ligar. Este é de camarão. Vamos provar os dois ao mesmo tempo. Ainda não provei. Eu não estou a entender. Era suposto que estes vídeos iam ser a provar sabores diferentes noodles. Não me achava que eles iam ser todos iguais. Se calhar que estamos a julgar demasiado pressa. Ainda não provámos este. Tens que imaginar que estás a comer camarão, não é? Já, imagina. Olha, a mim sou bem igual. Mas se calhar eu é que estou estragado. Ai, este é bem mais picante. Vou provar mais um bocadinho. Mas acho que este é ligeiramente mais picante. Agora, a nível de sabor. Sabor em si, eu não sei se estou a sentir diferença também. Se calhar o segredo é provar o molho. Eu vou provar o molho. Não, se calhar tem um sabor diferente. Mas é uma coisa mesmo sutil. Isto está difícil, tá? Está a dizer difícil porque o sabor é praticamente igual. Só para não dizer que é igual. É praticamente igual. Não sei. Eu acho que se calhar é ligeiramente mais picante. Mas a nível de sabor em si... Eu não sei. Eu não estou a notar diferença. Eu já provei mesmo o molho. Eu vou provar agora um bocadinho do molho do outro, que era de vegetais. Ah, o molho sabe diferente. Este nota-se que sabe mais legumes do que aquele. Mas quando uma pessoa está a comer os noodles, não se sente propriamente isso. O que é estranho. Vou fazer o último, o de frango. E vamos ver se a diferença é notória ou se continua tudo a ser praticamente a mesma coisa. O meu temporizador já tocou. Está na hora de adicionar a saqueta. Vou abrir e eu quero cheirar para ver se o cheiro é diferente ou não. Cheirar chá outra vez. O que é que está a acontecer, Lidl? Por favor. Alguém que me explique. Vocês já provaram estes noodles? Não vale só provar um sabor. Tenho que provar mais do que um para me dizerem se acham que é a mesma coisa ou não. A nível de cheiro, cheiro exatamente ao mesmo que os últimos. A chá. Eu acho que, em nome do desespero, eu vou deixar isto aqui um bocado mais de tempo. Não sei. Para a massa absorver mais o sabor. Eu já não sei o que fazer. Nota-se que eu estou a desesperar com este vídeo. Sinto que o meu entusiasmo começou lá em cima. E ao longo deste vídeo foi vindo a pique. Eu vou esperar um bocado que aquilo arrefeça, porque está sem fumo por todo lado. Portanto, rezem. Neste momento, rezem para que o sabor seja diferente, porque eu estou a dizer o mesmo. Tenho que dizer uma coisa. Não sei se foi de eu ter deixado mais tempo na panela, mas parece que a cor dos noodles está mais amarela do que as outras. Está quente, mas eu acho que isto aqui está mais amarelo. A única coisa que eu tenho a dizer é, por favor, sabe a frango. Ou pelo menos, sabe diferente dos outros. A massa está mais cozida. Isso está. Já agora, eu já perdi a outra cobaia. A outra cobaia desistiu e disse-me dá-me só o bolo de chocolate, porque eu não quero mais noodle. Sabe tudo ao mesmo. Está difícil? Está. Olhem, só a diferença no sabor eu não consigo sentir. Eu estou a comparar lado a lado. Eu não vejo diferença. Eu vou pegar só assim um bocadinho do molho. Sempre que eu provo o molho está picante. O molho é diferente, pessoalmente, acho que gosto mais do de camarão do que propriamente o de frango. Tenho de dizer que o de frango também é mais falgado do que o de camarão. Vou ver se ainda consigo aqui algum molho no dos festeiros. É que ele já está aqui há algum tempo. Ai, não sei. Eu fico confusa. Os sabores são muito semelhantes. Está difícil. Eu sinto que a maior diferença a nível de sabor é mesmo do de camarão para o de frango. Porque mesmo do de camarão para o de vegetais há uma diferença, mas é muito pouca. Eu acho que entre estes dois é onde a diferença é maior e mesmo assim não é nada para ir além. Eu não sei, Lidl. O que é que tu estás a fazer comigo? O que é que está a acontecer? Alguém que me ajude, por favor. Qual é que é a conclusão que eu tiro? Pois, não sei. Não sei se o sabor é pouco intenso. Deveria ser mais intenso para passar para os noodles. Se calhar é isso, porque o sabor está no molho. Simplesmente não passa para os noodles e quando nós estamos a comer eles parecem iguais. Não sei se há aqui toda uma teoria da conspiração envolvida e é tudo a mesma coisa, mas a embalagem é diferente. Isto foi o que o Luís disse. Eu acho que não, porque realmente o molho parece diferente, mas as diferenças são mínimas. Portanto, eu não sei distinguir a nível de avaliação. Porque eu ia dar uma avaliação diferente a cada um, né? Se isso se justificasse. No entanto, o sabor é o mesmo e todos levam a mesma coisa. São noodles, eu vou dar 4 estrelas. Acho que podiam ser melhores se tivessem mais sabor. Mas pronto, não é mal. Dá perfeitamente bem para comer. Se bem que eu confesso que não vou comer noodles no próximo mês, porque depois de hoje eu não quero tão depressa. Acho que está na altura de terminar este vídeo por aqui. Eu já estou como o Luís, prefiro bolo de chocolate. Eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Já sabem, deixem o vosso like. E se já experimentaram mais do que um sabor destes aqui, destes noodles em específico, do Lidl, comentem aí embaixo, porque eu estou confusa. E eu sei que se eu fiz alguma coisa de errado, vocês também vão deixar nos comentários. Eu espero que vocês tenham gostado. Subscrevam-me, ativam o sininho das notificações. Façam essas coisas todas. E eu vou-me despedir. E nós vemos no próximo vídeo. Tenho chocolate nas dentes. Acho que está bom. Estamos escuros. Até o próximo vídeo, malta. Tchau! I'm looking outside my window I try to see where my luck goes I just don't know how it slips out There must be some kind of black Every person could be